Olá! Trago mais uma dica rápida de Super Nintendo, jogo Mortal Kombat 3 Ultimate e a dica é como habilitar o menu secreto Cool Stuff. Então, vamos lá. Aqui a gente vai precisar repetir uma sequência para habilitar o menu Cool Stuff aqui no menu principal. A sequência vai ser para frente, cima, B, B, A, para baixo, para cima, B, para baixo, para cima, B. Então, vamos lá. Assim que eu executar o comando, vai aparecer aqui embaixo, em cima do controle, para vocês acompanharem executando. Repetindo, para frente, para cima, B, B, A, para baixo, para cima, B, para baixo, para cima, B. Então, vamos executar. Essa é a sequência que a gente tem que fazer para habilitar o menu. E agora vamos ver o que tem dentro desse menu, quais opções eles liberam para a gente. Aqui, essa opção é o tempo. Podemos jogar com tempo ou sem tempo. Essa opção é para aumentar o tempo de Fatality. Então, para quem tem dificuldade de realizar os comandos do Fatality no tempo curto que tem, aqui ele aumenta um pouquinho. Se não me engano, é para 15 segundos. Esse aqui é para jogar o jogo da navezinha, que a gente já tem um vídeo no canal mostrando como é. Esse Combat Zone é para, antes da batalha, a gente consegue escolher qual estágio que vai ser, qual cenário que vai ser a luta. Aqui é para habilitar o pause. E aqui é se a gente quiser ver os produtores do jogo. Vou habilitar aqui só para mostrar. E a gente já vai para os cards do jogo. Então é isso. Essas são as opções do menu secreto Cool Stuff. Essas são 6 opções. Eu espero que tenham curtido. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau.